Venina e Xenina e Xenina e Xenina Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Vamo lá, que delícia Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Vai, a pretinha tá, que tá Uia, tá, que tá Uia, tá, que tá Tá tohinha pra dança Tentinha pra dança E aí, moreninha, como é que cê tá Vai Taca, taca, taca Uia, tá, que tá Uia, tá, que tá Tá tohinha pra dança Tentinha pra dança E aí, moreninha Toda rosadinha Vai Taca, taca, taca Uia, tá, que tá Uia, tá, que tá Taca, taca Tocinha pra dança Tocinha pra dança Tocinha pra dança Temina Olha o aquecimento Olha o aquecimento Escuta aí, escuta aí Eu vi desse amor Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Vamos lá, que delícia Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Vai A pretinha tá, que tá Uia, tá, que tá Uia, tá, que tá Tá tohinha pra dança Tocinha pra dança E aí, moreninha Como é que cê tá Vai Taca, 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 taca Tocinha pra dança Tocinha pra dança Tocinha pra dança Tocinha pra dança E aí, moreninha Toda rosadinha Vai Taca, 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 taca O Yadagda, o Yadagda Ca toijinha pra cá Toijinha pra cá Benina, Xenina, xenina... Olha o aquecimento Cupa Joe Cupa Joe Escuta aí, escuta aí Eu me deixo